Fraga e em seguida, deputado Valadares Filho. Muito obrigado, presidente. Presidente, só para que o governador do Distrito Federal não continue enganando as pessoas em Brasília, quero dar alguns números aqui sobre a violência. O número de estupros no mês de julho aumentou 32%. Roubos a coletivos, 11%. Roubos de cargas, 300%. Roubos em residências, 24%. Postos de gasolina, 53%. Para que vossas excelências tenham a ideia, nos últimos dois anos nós tivemos o registro de 630 mil crimes. Isso dá uma média diária de 863 crimes. É um governador incompetente, agora distribuiu 150 viaturas, só que não tem motorista. Portanto, fica aí uma lição para o governador. Só se bota carro na rua se tiver motorista. Que consta nos anais da casa, na voz do Brasil. Muito obrigado. Com a sensibilidade, deputado Ivair, ouvimos também por até um minuto o Valadares Filho.